Olha, esse macarrão usa ingredientes secos e em conserva. Às vezes, às vezes, a dispensa é a salvação, viu? E não tem problema nenhum, desde que, nas outras refeições, você inclua legumes e verduras. Como o molho dessa massa vai ser feito com grão de bico, que dá bastante sustância, a gente pode considerar 200 gramas de linguine para três porções. Aí você vai usar também azeitona verde sem caroço, de preferência. Aqui tem um quarto de xícara. Os temperinhos são alecrim, que já está seco. Vou te ensinar a secar as ervas, tá? A pimenta calabresa, alho, limãozinho siciliano, se tiver, se não tiver, também tudo bem. Pode usar o limão que você tiver aí. E o grão de bico, que eu já vou escorrer e passar na água, para a gente tirar o excesso de sal, tá? Eu estou usando uma xícara e meia do grão de bico em conserva. E eu estou te falando dessa medida porque muita gente prefere cozinhar em casa e já congelar. Pode usar também, que vai dar super certo. Ah, deixa eu te dar uma dica legal. Na hora de você fazer o planejamento das refeições da semana, não inclui macarrão. Porque como ele é a primeira coisa que todo mundo pensa quando você precisa de um quebra-galho, deixa ele para emergência. Então, você pensa em todas, você escolhe receitas que não envolvam macarrão. É claro que você vai ter na sua lista de compras ou na dispensa o macarrão, que ele salva mesmo refeições. Essa receita, ela é um pouco diferente, porque geralmente eu falo para você aproveitar a água do cozimento do macarrão, que tem bastante amido, né, para fazer o molho. Mas nessa, como o grão de bico já é bem encorpadinho, a gente precisa de uma xícara e meia só de água quente. E a água para macarrão, você sabe, é salgadinha como se fosse do mar. A proporção é a seguinte, para cada 2,5 litros de água, uma colher de sopa de sal. E você sempre coloca depois que a água começar a ferver. Se você colocar antes, demora um pouquinho mais. Essa massa leva 9 minutos para cozinhar, vai ser o tempo da gente preparar o molho. Não vou nem falar que não é para quebrar a massa, tudo isso que você sabe muito bem. Ela começou a cozinhar um pouquinho, amoleceu, você só coloca a massa toda para dentro e de vez em quando vem aqui e dá uma boa mexida. A gente não coloca óleo na água do macarrão, você sabe o que acontece, né? Ele vai formar uma película na massa e o molho, em vez de ficar bem incorporadinho, vai escorrer e o prato vai ficar sem graça. Então, o que faz com que o macarrão não grude é a gente agitar um pouquinho. Vou começar cortando a azeitona em rodelinhas. Já vou cortar na metade aqui, esse dentão de alho. Cada metade você pode cortar em fatias. Para quem está chegando agora e me viu usando um grão de bico enlatado, talvez você tenha achado estranho e fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que é um ultraprocessado? Não é porque é enlatado que é um ultraprocessado, tá? E como faz para ter certeza? É muito simples. Leia a lista de ingredientes do rótulo. Nesse caso, a lista deve ter grão de bico, água e sal. É uma conserva do grão de bico que já está cozido, é só isso. Esse molho, inclusive, que a gente está fazendo hoje, vai ser feito com ingredientes em conserva, né? A azeitona, o grão de bico, o que tem de fresco aqui é o alho e o limão e até o alecrim vai ser seco. Então, na frigideira, não liguei ainda o fogo, é assim mesmo. Eu vou juntar um quarto de xícara de azeite. Vai o alho, o alecrim e pimenta calabresa. Pode considerar aqui meia colher de chá, fogo médio e à medida que o azeite vai aquecendo, o alho vai liberando sabor, a pimenta também. E eu vou aproveitar para dar uma debulhada aqui nas folhinhas de alecrim. E já vem um perfume delicioso. Pronto, um pouco para decorar, um pouco para a gente bater. Pode contar aqui uns dois minutinhos, já junta o grão de bico e as azeitonas. Dá aquela misturadinha só para aquecer. Eu já vou reservar esse galhinho aqui, que já passou o sabor para o azeite. Aí, a gente vai reservar um terço de xícara desse refogadinho aqui. Pronto, vou deixar isso aqui. E o restante, eu vou bater no liquidificador com aquela xícara e meia de água que eu reservei do cozimento. Cozimento não, antes de cozinhar o macarrão. Lembrando que a água aqui está quentinha, tá? Se o seu liquidificador não for desse modelo que fixa a tampa, lembra de colocar um pano de prato e segurar, porque senão o vapor pode ejetar a tampa, tá? E está pronto. Já coloquei o macarrão aqui na frigideira e vou juntar o molho. Vamos finalizar? Só vou dar uma aquecidinha aqui no molho e vou te mostrar uns jeitos bonitinhos de servir. Ó, já aqueceu um pouquinho e aí vamos fazer assim. Eu vou fazer um cacho. Eu peguei esse garfão de churrasco, uma concha. Olha que bonito que fica. Transfere aqui para o prato. Delícia total. Por cima, vai um pouco do grão de bico. Esse refogadinho que eu separei, né? Com o alho, azeitona, o grão de bico. E se você quiser, ainda coloca aqui um... Um pouquinho do alecrim. Se tiver um limãozinho, melhor ainda. Ainda combina demais o aroma da casca de limão com o grão de bico, com azeitona. Hum, que delícia. E para sinalizar que nesse molho aqui tem a pimenta calabresa, você pode colocar mais um pouquinho, mas de leve, tá? Porque a pimenta calabresa, ela é terrível. É forte, tá? Tchau. 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 Tchau.